Criado em 2007 com o objetivo de melhorar a educação no país, o Fundeb tem pautado importantes discussões na comissão especial que quer tornar o programa permanente. A proposta de emenda à Constituição que prevê a medida é de autoria da deputada Raquel Muniz. O fundo deve vigorar até 2020, mas especialistas ponderam que é positivo mantê-lo e fazer ajustes que tragam mais qualidade para a sala de aula. Hoje o complemento da União é um percentual, um percentual que sabemos que é importante, 10% do que colocam estados e municípios, mas que é claramente insuficiente para a qualidade. Então existem propostas de passar esse percentual para 20, para 30, quer dizer, mais do que um percentual, eu preciso vincular esse complemento da União a parâmetros concretos de qualidade, que garanta que qualquer aluno, em qualquer estado do Brasil, ele vai ter aquelas condições básicas. No ano passado, o Ministério da Educação liberou aproximadamente 138 bilhões para o fundo. O valor é dividido entre municípios e estados, mas a maior parte fica nas regiões mais ricas. Os municípios paulistas, por exemplo, somaram 38% do montante repassado ao Fundeb. Na avaliação do deputado Tiago Peixoto, é preciso fatiar melhor esse dinheiro. Hoje existe um desequilíbrio muito grande. Quem contribui mais com esse fundo são os municípios e os estados. E dá uma falsa impressão, porque o recurso vem para um fundo nacional e volta para os municípios. Fica parecendo que é recurso do governo federal e não é. Nós temos que, de fato, ter uma contribuição bem maior por parte da União. E nós temos que ter mais recursos. E como já existe uma sobrecarga de estados e municípios, tem que vir, sim, do governo federal e da União. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma